Eu sou o vereador Fogaça, vereador do município de Porto Velho, venho aqui na sede do CIP Rondônia trazer uma ótima notícia para você, contribuinte que está em dívida com o Fisco Municipal da Prefeitura de Porto Velho. Aprovamos na última terça-feira o Refis Municipal, onde você, cidadão portovelhense que deve PTU, você que tem uma MEI, você que tem uma empresa e deve prefeitura, você tem a oportunidade de até o final do mês de março você fazer o Refis e pagar suas dívidas em até 60 vezes e também aí os juros estão bem baixos. Então aproveite essa oportunidade, vá para a Prefeitura de Porto Velho, faça o parcelamento ali na Secretaria de Fazenda do município que essa é a oportunidade de você ficar em dias. A Câmara Municipal de Porto Velho já aprovou três vezes o parcelamento, não sabemos se vai ser prorrogado. Então vá ao município de Porto Velho e fique em dias com o Fisco do município de Porto Velho. Legenda Adriana Zanotto